Para explicar um pouquinho essa história aí do senhor tá querendo roubar o carro dos outros aí? Não senhor, eu só queria fazer meu emprego, entendeu? Acabou a gasolina do meu carro ali e eu tava fazendo uma entrega Correto, aí acabou a gasolina do seu carro, aí o senhor simplesmente queria pegar o carro de outra pessoa pra poder terminar a entrega Tem mesmo É, cidadão, então vai ter que estar prendendo o senhor por roubo, hein? Bem, tudo bem. Soldado, quer ajuda com o carro da Brinks? Se puder o senhor, eu puder levar pra delegacia seria uma boa É, na verdade eu ia chamar o guincho... Melhor chamar o guincho, melhor chamar o guincho, que não o seu carro vai ficar aqui Eu saio da barra do DRP, é serviço guincho ou do bar DV? Então, cara, acho que não tem guincho no servidor, né? Acho que vai ter que dar barra DV Vou pedir a identidade do senhor, correto? O senhor se chama Jose Screude Apaga Fogo, correto? É isso aí, cidadão? Jose Screude Apaga Fogo? É, é isso mesmo, é isso mesmo Belo nome, hein? O que? É, obrigado Ficamos assim a noite geralmente, mas da manhã eu costumo... O senhor tá verificando o senhor aí, ver se o senhor tem alguma coisa de legal Realmente o senhor tá com um malote aí de 10 mil, né? No bolso O senhor tava tão bem fazendo a coisa certa, aí ele resolveu roubar um carro, né? O senhor podia ter chamado um Uber Podia ter chamado um táxi Podia ter chamado um Uber, um taxi podi ter o senhor levantar Ficou pra levantar Aqui vai ficar ruim, hein? Será que consegue passar aqui? Vou soltar o senhor E só dar um pulinho aqui No muro aqui Que eu não vou aguentar o senhor não E é bom não tentar nem uma gracinha É, é bom não tentar nem uma gracinha Porque ele tá vendo que tem dois caras armados Jamais, jamais senhor, respeita a autoridade Correto Com isso o senhor já vai diminuir sua pena Bom, soldado Tonho, tenha um bom dia Vou continuar meu trabalho Obrigado aí, soldado O senhor tava tão bem, hein, cidadão Tava ali trabalhando de boa Aí resolve roubar, cara Aí fica difícil, hein O senhor tem algum advogado? Tenho não Aí vai ficar um pouco mais difícil ainda Mas como o senhor não reagiu à abordagem Respondeu tudo que tinha que responder Vou tá aplicando a pena mínima aí pro senhor O senhor já foi preso? Primeira vez Primeira vez Bom, o senhor agora vai refletir lá na cadeia Aí o senhor vai pensar duas vezes antes de tentar roubar o veículo de novo, correto? Para Acabei de entrar no servidor Do nada o cara rouba o carro Pode vir, senhor Pode acompanhar Repara aquele policial ali dançando não Porque eu acho que ele deve ter ganhado um bônus Por isso que ele tá feliz É, eu acho que... É, eu acho que... Opa, que isso? Tô louco, até o senhor ainda brinque Chefe, o que você ainda queria fazer, pá? Você tá maluco? Você vê, né, cara? O cara trabalhando na brinque Roubando, cara Pode seguir esse, cidadão Vai entrar na célula do meio aqui Tá difícil esse, cidadão? Tá, é Como eu falei pro senhor, eu vou estar aplicando aí a penamina pro senhor O senhor nunca foi preso Não reagiu ali a abordagem Bom, espero que o senhor lá na cadeia O senhor pence direito aí O senhor vai continuar roubando Que isso, a pena só vai aumentar Falou, cidadão Ó, cuidado aí Bom dia, bom dia, senhor policial Bom, uma dica pro senhor Deixa a mão pra trás, véi A dica pro senhor Deixa a mão pra trás, se não Alguém vai dar um... Um trato ali atrás dele, véi Pra você ver, né O cara... Dá brinques, cara Segurança, praticamente Roubando o carro, véi Ó, parece que tem tiro aí, hein, cara Alguém tá disparando tiros Vai lá, cidadão, sai do carro, vai Sai do carro, cidadão Sai do carro, cidadão Vai, 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 vai Desce aí Virou NPC, não tá mais aí não, só É, pô, o jogo descrashou Correto Esperar ele voltar aí Por que o mesmo roubou esse carro Oficiais? Opa Então, parece que o... Teve um probleminha aí Que crashou o... O cidadão crashou aí Ele tá voltando aí Correto, correto Vamos prosseguir com o... Com a fuga aí Pode passar, cidadão Pode passar aí Pode ir Pode ir O que é, cidadão? Iha, cadê esse cara? Oxi O cara sumiu da minha frente, velho Ó, é o carro do cara sumiu, velho E é o carro do carro aqui, velho Ah, cura O que é, cidadão? Vai parar, vai parar ou não? Não funciona Sai, sai do veículo com a mão pra cima, vai Ok, ok Vai, vai, fica de joelho Rapaz, sou quase conseguiu me dar fuga, hein Tá algemando aqui o senhor Só um segundo O que tá acontecendo com os senhores, rapaz? Tá todo mundo aí da Brinks Querendo assaltar os outros aí, rapaz Calmei, calmei Só um segundo que vai dar merda E aí, voltando aqui O que tá acontecendo com os senhores aí Que tão querendo assaltar aí Todos os carros aí da cidade, rapaz? Cabo O caminhão, senhor Eu tenho o caminhão Como é que é, cidadão? Dá pra ouvir? Caminhão caputoso Aí, então Só um segundo, só um segundo, calmei Tá dando um tiro aqui O que é que é que tá dando tiro aqui, velho? Não tô entendendo nada Rapaz, calma Deixa eu ajudar a matar esses caras aí Que senão não vai dar certo Minha mãe do céu Puta que pariu O policial, senhor Está com problema aí, senhor? É, pô Aconteceu um Um acidente quase fatal Ainda bem que tem um bombeiro aí Rapaz, essa E a senhora não se mexe Que eu vi a senhora armada Pode ir passando a arpa oficial, hein? Se a senhora tiver armada aí A senhora já pode Ficar agachadinha aí Ah, eu peguei a arma do céu sem querer, senhor Foi sem querer, senhor Eu peguei ela Fica aí Fica aí Ô, soldado, soldado Volta aí, soldado É o que? Minha mãe Só fica um pouquinho com ela aqui rapidinho Ela não, ele, né? Com essa voz aí Sim, senhor Não, ele Meu nome é Zosio Scranda Mais respeito, por favor, viu? Senhor policial Eles estão me sentindo abusada É, cidadão Só um segundinho aqui Cidadão, pode ficar de pé, cidadão Eita, tá tudo levitando aí, mano Pode tirar essa arma da minha cabeça, por favor? Nada aqui Antes que dê a outra confusão Vamos sair daqui dessa rua aqui Tá difícil Bombeiro, pode trazer esses dois aí Vamos botar ele na parede aqui Estou gemendo a senhora aqui A senhora falou que Achou essa arma no chão, né? Correto? A senhora ia me entregar, né? Sim, sim Eu estava passeando ali, senhor E passei em cima de um corpo Deixa eu ver, beleza Vou estar retirando essa arma aí Da senhora Pronto Só retirei a arma da senhora A senhora já vai Já está livre E pode Já pode seguir aí Obrigado, senhor policial Bom serviço para o senhor Agora o senhor, rapaz Vou estar pedindo a sua identidade aí O senhor Fênix, correto? É O senhor O senhor está gostando de roubar carro na cidade e tal, né? Você e provavelmente seu amigo Que eu acabei de prender também Roubando carro O que está acontecendo aí nessa empresa? Estão pagando bem, não? Ah, sim Tá gaguejando, cidadão? Não Desembucha aí direito, rapaz O senhor tá gaguejando agora? Acabamos o campeão Chamei taxista O senhor Só um segundo, cidadão Ô, soldado Tá me ouvindo aí, soldado? Sim, estou sim O senhor pode acompanhar aqui rapidinho Só vou fazer uma perguntinha para o cara aqui Quer saber se esse cara está gaguejando só para mim Ou é Ei, cidadão Explica aí de novo O que está acontecendo com a sua empresa Está todo mundo entrando aí E está começando a roubar aí os carros Que parada é O caminhão da empresa é péssimo Estraga a trajetória Estragou no exato momento que Estraga roubando o carro Chamei táxi Chamei Uber Ninguém atendeu O destino era longe E Também fazia a pé Então o procedimento da empresa Quando o carro quebrar É roubar o carro de outra pessoa, correto? O senhor entendeu alguma coisa que ele falou, é? Ou ele está gaguejando também? Não, está falhando Provavelmente a internet dele quer a rádio Ah, pode escrever Então é o seguinte, cidadão Se o senhor for pegar um flagrante aí Roubo de carro Igual o seu parceiro Eu verifiquei aqui que o senhor está com ficha limpa Nunca foi preso Então Vou aplicar a mesma Mesma pena para o senhor Correto Correto Vou ter que dar uma passada nessa empresa lá E saber o que esses caras estão fazendo lá Cara, foi indicado A internet dele não está ajudando não Como eu falei para o seu amigo O senhor Vai ter tempo bastante para pensar e repensar Se vale muito a pena roubar o veículo Se o senhor voltar a roubar o veículo aqui na cidade A pena do senhor vai dobrar, correto? Correto O que eu posso fazer? Se ninguém atende o telefone para me atender Se ninguém atender o senhor O senhor pode chamar a polícia, correto? Correto Positivo Meio bugado aqui Ele fica parado Nada vai lá para trás Como eu falei para o senhor Como eu falei para o senhor Vou estar aplicando a pena mínima para o senhor, correto? Espero que eu não veja o senhor roubando novamente Correto Vou dar a mesma dica para o senhor Que eu dei para o seu amigo Se tiver ela na cadeia Deixa a mão para trás, correto? Falou, tio Ah, cara Ainda mais segurança, filho Esses caras lá da cadeia Esses caras de segurança Vai sentar o dedo neles Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa aquele likezinho aí Se o pessoal está gostando aí da polícia Se você está querendo que eu vá para aquele outro lado do crime Já tem uma série aqui no canal, cara Uma série de 57 vídeos que eu já fiz já, velho Já fiz de tudo de bandido nesse servidor aqui Que era outro nome, né? Agora botou Piratas Acho que ele vendeu o servidor já para o pessoal do Piratas Então espero que vocês tenham gostado Clica no like Valeu e falou